...sofrido, tormento, um último beijo, boa noite, último instante, desespero cruel de um abraço derradeiro, olhares compridos e tristes, último olhar, repousa a saudade do peito que abou, cansado, ofegante, sentiu as carícias das mãos tão macias, e no final, dor se ante na alma sofrida, alma que a pouco voou nos ares, subiu as montanhas, nas asas douradas do sonho magia, sonho tensão, sonho emoção, sonho criança, sonho embalado na lira sonora da poesia, caú ao sonho do desperado, aceno final da mão quase inerte, já fria e pálida, sussurro sentindo-o do lábio oprimido, lábio que agora não fala, não treme, lábio já seco, lábios que a pouco, na febre do amor, mataram sua sede na fonte corrente, um fio de olhar pela feira da porta entreaberta, haverá amanhã, nessa dúvida a alma desce ao fundo do inferno, inferno saudade, inferno ciúme, inferno agonia, inferno desejo, inferno paixão, inferno que invade os seres amantes, das horas fúnebres da madrugada, assim eu padeço cada momento longe da terra. Obrigado.